Oi gente, nós estamos aqui em frente ao prédio da décima região militar Aqui é o forte de Nossa Senhora da Assunção, onde nasceu a capital cearense, a capital de Fortaleza Aqui há um forte e nós vamos ali dar uma olhada onde ficou a heroína também nordestina Bárbara de Alencar, ela que é a avó do escritor José de Alencar, uma das líderes da Confederação do Equador E hoje eu trouxe você aqui para, juntamente comigo, nós irmos ver aonde ela ficou presa Quando foi debelada a Revolução Então, venha comigo, vamos dar esse passeio aí Onde também, conhecer um pouco, onde nasceu a cidade de Fortaleza, tá bom? Vamos lá, nas pegadas da história Música 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 Muito bem Estamos aqui agora entrando, né? A Lívia, a nossa guia aqui, vai estar falando um pouco para a gente tomar conhecimento aqui do lugar. Bom, esse espaço, ele é conhecido como espaço do Bárbara de Alencar. Existe uma lenda nesse espaço aqui, mais localizado na parte de baixo, na parte inferior, que no caso seria que a Bárbara de Alencar, juntamente com seus dois filhos, teria ficado presa nesse espaço. A Bárbara de Alencar, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, ela ficou vivo muito cedo e por conta disso, teve que cuidar da fazenda, cuidar dos escravos, e tudo isso era tido como tarefas que deveriam ser feitas por homens. Então, ela que fazia isso e as pessoas comentavam muito já por conta disso. E ela, junto com seus dois filhos, o Tristão Gonçalves e o Martiriano, eles iniciaram a Revolução Pernambucana. O Martiriano foi o pai do escritor José Danecara, né? Exatamente. E eles iniciaram a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador, sendo que a Confederação do Equador era um movimento que queria tornar o Nordeste independente, no caso, do restante do Brasil. E por conta disso, a Bárbara de Alencar e seus dois filhos foram muito perseguidos. Ela era uma revolucionária, né? Ela era uma grande revolucionária. A Livi me diz uma coisa, eu li alguma coisa, que ela veio, agora não me lembro qual foi a cidade do interior do estado, que ela veio, né? É a pé, né? Tu puxando ela, foi no crato, foi? Não, ela é natural de Pernambuco e, no caso, ela veio a história, né? Existe uma história que conta que ela teria sido presa e teria vindo andando de Pernambuco até Fortaleza, a pé e presa, no caso, Algemaga. E, existe a lenda que, no caso, ela teria sido presa aqui, nesse local lá embaixo. É, nós vamos ver já já, né? Isso, vamos ver pra poder entrar. E, no caso, ela teria ficado presa no buraco que existe abaixo da graia verde. E, no caso, esse buraco, ele é muito pequeno, ele tem 1,35 de comprimento por 1,40 de largura, no caso. E, no caso, se ela tivesse ficado presa ali, ela teria que ficar agachada. Mas, existem dois motivos pra essa história, assim, realmente uma lenda, né? Mas, vai de cada um acreditar. Porque, primeiro, não existia uma comprovação histórica, fatos históricos, documentos do quartel, que, realmente, comprovam que ela teria ficado presa nesse espaço. E, outra coisa, é que, antes do aterramento do mar, ali pra construir a avenida Leste-Oeste, o mar, ele batia até a parede do Forte e ele, no caso, entrava. Ah, é. Então, se alguém ficasse preso ali, no caso, a pessoa acabaria com que estar folgada. Me diz uma coisa, deve ser essa pedra aqui, que faz tempo que eu tô olhando. Ela que simboliza isso aqui. Essa pedra, no caso, chamada de pedra fundamental, era onde a santa que tem, né, a santa original, ela ficava. Mas, quando houve a reforma do Forte, a santa original, ela passou pro outro local, por conta que a santa é um bem tombado pelo Ifã. Então, tem que ter controle de temperatura e umidade pra não correr o desgaste. Aí, ficou só a base, né? Ficou só a base. E ali, tem a planta original da reforma do Forte, que foi feita pelo engenheiro Silva Paué. Ah, certo. E aqui, fala um pouco da história, né? É isso. Quando nasceu o Fortaleza. É, aí fala um pouco sobre a história de como os falam que ela teria ficado presa nesse espaço e os seus dois filhos, elas teriam ficado nessa parte superior. E a Bárbara de Alencar e a Bárbara de Alencar seria ficado presa nesse buraco, no buraco que tem no chão. É, aqui tem dizendo, aqui gemeu em longos dias, dona Bárbara de Alencar, vítima em 1817 da tirania do governo, do governador Sampaio. Então, ela deveria ter ficado presa aqui, né? Realmente, era bem pequeno esse espaço. E aí, sub-humano, né? É. É, realmente. Você não sabe o período, né? Assim, quanto tempo ela ficou, não, né? Cerca de... É porque tem algumas histórias que contam que ela ficou três meses e outras que contam que ela ficou três anos. Que foi justamente no período que o Forte estava passando pela reforma. É, entre... Que ela foi presa em 1817, né? E aí, tem alguma parte da história que conta que ela ficou de 1817 até 1820, no caso. Mas tem outra parte da história que conta que ela ficou presa apenas três meses. Mas, de qualquer maneira, três meses, num cumbico desse aqui, né? Sim. Já é... É, vivendo em uma situação mesmo que, no caso, ela se alimentava nesse buraco. As necessidades fisiológicas também eram feitas nesse mesmo espaço. Realmente, sub-humano, né? E, mas, os dois filhos dela, eles foram assassinados em praça pública, onde é o passeio público. Certo, certo. Que era mais, que antes era chamada de Praça dos Mártires. É, depois, também, foi chamado de Campo da Pólvora. Foi onde muitos revoltos foram assassinados como forma de mostrar que o governo estava, por exemplo, no controle da situação. Apesar dela ser uma pernambucana, ela é tida como, assim, uma heroína cearense, né? Isso, tem, ó, aqui nesse poema, em algum momento, a gente diz que ela foi realmente, ó, aqui, ó, Bárbara de Alencar, a heroína do céu. É, porque, realmente, ela lutou muito, assim, pelo, pela independência do Nordeste, né? E, e os seus filhos fizeram história aqui, né? Inclusive, os seus filhos são nome de ruas aqui em Fortaleza, né? É, é, o Tristão Amorçal, né? Aqui é a história do forte, né? Teve o forte Schoenbach. Isso. Foi quando os holandeses estavam no poder desse forte, passaram cinco anos no poder desse forte, e aí eles tiveram que se ausentar com a batalha que estava acontecendo em Pernambuco, e depois os portugueses, eles acabaram tomando conta desse forte, e aí mudou para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, tanto que foram os portugueses que propuseram essa reforma aqui, que, no caso, é a estrutura original. Isso foi na época do Martins Soares Moreno, foi? Isso, foi na época do Martins Soares Moreno. No caso, o Martins Soares Moreno, ele é considerado o fundador do Ceará, porque ele foi um dos únicos portugueses que conseguiu se introduzir dentro da cultura indígena. Ah, tá certo. Aqui tem uma foto, é, onde seria, né? Hoje, onde é o forte, né? É. Muito, muito bom, viu? Obrigado, Liv, está de parabéns, viu? A Liv não quis aparecer na nossa filmagem aqui, mas... Nossa, a foto vai ganhar bem, né? Obrigado, Liv. Eu tinha vontade de conhecer aqui e aproveitei a oportunidade de vir. É isso aqui, deixa eu dizer, então, espaço, história dos fortes, né? Isso. Com forma de rememorar a história do forte, que fizeram parte da formação da atual cidade de Fortaleza, foi realizada a adequação de uma antiga contra-mina da... Aí, aqui nós vamos ver um pouquinho também dessa representação, né? Do fundador, como disse a Lívia, que é considerado o fundador da cidade de Fortaleza, né? Do forte aqui, o Martins Soares Moreno. Aqui fizeram a representação, né, Lívia? No caso, o Martins Soares Moreno, ele é este aqui, que está com a vestimenta vermelha. Certo. Ali, de vestimenta azul, seria o Matias Becker, que foi quem fundou esse forte. Ah, certo. E ali atrás tem a imagem de um indígena, no caso, ali é o cacique Jacauna. O cacique Jacauna, ele era o líder da tribo Potiguar, que era uma tribo que existia aqui em Fortaleza. E, no caso, como eu disse, né, o Martins Soares Moreno, ele foi um colonizador português que conseguiu se introduzir na cultura indígena. E foi exatamente o Jacauna que fez essa ligação entre os indígenas e os portugueses aqui em Fortaleza. E ali, ó, a gente tem uma representação do exército, no caso, né, o militar, que, no caso, os militares estão no poder desse forte, né, já cuidam desse forte há 210 anos. Ah, muito bom. Deixa eu só dar uma filmada aqui, da panorâmica do forte. Aqui nasceu Fortaleza. Bem, aqui nasceu Fortaleza, né, nós vemos ainda aqui os canhões, né, primeiramente forte de Nossa Senhora de Assunção, depois forte de Xônebó, perdão, primeiro forte de Xônebó, né, depois forte de Nossa Senhora de Assunção. E aí